Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Mónica e este é o meu primeiro vídeo. E no meu primeiro vídeo gostava de vos mostrar as comprinhas que eu fiz na Candice Perenice Portugal. É uma loja que chegou há muito pouco tempo a Portugal. É uma marca de maquilhagem de cosméticos brasileiro. E penso que chegou aqui, acho que se não foi no fim de dezembro, deve ter sido em janeiro. Neste momento existem apenas três lojas. Na Dolce Vita Tejo, em Lisboa, no Vasco da Gama, também em Lisboa, e Norte Shopping, no Porto. Mas para quem não tem as lojas perto de si, não se preocupem porque recentemente eles abriram uma loja online, que é www.quendiceberenice.pt E podem fazer as vossas compras através do site que eles mandam para todo o Portugal continental, ilhas, e penso que talvez mandem para alguns para a Europa, também não tenho a certeza. Mas é uma questão de se informarem. Bom, estas compras aqui, na verdade, foi uma amiga minha que fez, para mim, porque quando eu soube que a Candice Perenice ia abrir em Portugal, partilhei na minha página, ela viu, e como ela trabalha no Dolce Vita, ela ofereceu-se para fazer as compras para mim, eu fiz uma lista e ela comprou e trouxe-me. Por isso, Lena, segura-caso, algum dia ver este vídeo, obrigada por teres comprado as coisas para mim. Óbvio que eu paguei pelas minhas compras, mas pronto, vamos começar. Para começar, comprei esta base de alta cobertura, na cor 10, só que, infelizmente, como vocês podem ver, esta base ficou muito, muito escura para mim. E então, não deu para trocar, porque, entretanto, eu experimentei a base num sítio escuro e depois parecia que tinha ficado bem, mas não ficou. Então, eu pedi a ela para me trazer outra, ela trouxe a cor 7, que é esta cor, que também não fica muito bem no meu tom de pele, mas também não é problema, porque eu misturo as duas e depois dá a minha cor. E a base foi 14,90€. Gosto muito dela, tem um cheiro muito bom, cobre muito bem e não transfere, pelo menos em mim, não transfere, fica muito seca, é ela que eu estou a usar agora. Eu gostei, gostei mesmo muito. Acho que vale muito a pena. Depois, comprei uma base em pó, que é esta aqui, para acertar o tom. Eu acho muito... Estas embalagens são muito, muito, muito fofinhas. Muito fofinhas, dá até pena de jogar fora. A minha cor é 8. Como veem, esta cor óbvio que é muito escura para mim, mas eu comprei com o objetivo de usar como pó de contorno. Não comprei com o intuito de usar como pó na cara toda. E vem aqui o espelho, a esponjinha, como é habitual. Eu ainda, este por acaso, ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas eu acho que fiz uma boa compra. A embalagem é muito fofinha, com o coração muito, muito fofa. E a base em pó custou... Deixa-me ver... 14,90 também. Depois comprei o blush, na cor malvíssima. Também é o mesmo estilo, a embalagem. Diz para levantar o astral. Estas mensagens aqui são muito fofinhas. comprei na cor malvíssima. Isto está assim porque eu dei com a unha sem querer. Mas pronto. É o mesmo sistema, o coração, é o blush que eu estou a usar. Não sei se deve dar para anotar, provavelmente não, mas ele aparece na pele na pele negra. Não sei se bem que eu não estou muito preta neste momento, mas pronto. E o blush custou... 8,90€. Depois comprei duas sombras. A embalagem é diferente. Diz para dar luz, para trazer luz. E aqui de trás, é engraçado que aqui todas as embalagens explicam mais ou menos como é que a pessoa há de usar. E pronto. Esta cor eu comprei na cor pretíssima. Comprei um preto, um preto básico. Não é nada de especial. É um preto básico. E esta sombra custou 4,90€. Eu, por acaso, eu achei os preços bem acessíveis. Eu tinha a ideia que a quem disse de ver no início vinha... Talvez viesse um bocadinho cara. Porque, como é uma marca de fora, não é? Sei lá. Podia vir cara. Mas os preços são bastante acessíveis. Eu acho que são mais ou menos parecidos aos preços da Kiko. Até há coisas que são mais baratas que normalmente costumamos comprar na Kiko. Eu gostei muito. Depois comprei esta aqui. Que é... Deixa eu ver. Nudite. Que é esta cor aqui. É tipo uma... Um... Um pérolazinho. Eu gostei muito. É a cor que eu estou a usar. Foi o mesmo preço. Sim, 4,90€. Desculpa, eu nem sempre estar a olhar diretamente para vocês, mas é que... é a primeira vez que eu estou a gravar e a minha tendência é sempre olhar para o espelho, porque eu tenho um espelho atrás e posso nem sempre estar a olhar para vocês, porque... a câmera está aqui. Depois comprei 3 batons líquidos. Porque as bandolagens são assim. Comprei 3 batons líquidos. E neles vem escrito para dar o que falar. O primeiro que eu comprei foi o... Marron Lee. Esta cor aqui. Eu por acaso tinha receio que não ficasse muito bem no meu tom de pele, mas gostei muito. Aliás, é o tom que eu estou a usar neste momento. É este tom aqui. Aí parece... Acho que no vídeo... Aqui na câmera está a parecer meio... meio rosa, mas não. Ele é meio... Ele é meio laranja. Só um bocadinho que eu estou a limpar aqui isto. E esta cor aqui. Não sei se conseguem ver melhor assim. Ele é meio laranja, meio tijolo. Não sei explicar. Mas ele seca, seca, seca muito. Fica completamente seco e não sai. Só que claro que se comerem alguma coisa sai um bocadinho, obviamente. Principalmente se comerem alguma coisa que tenha gordura, sai, sai. Mas é tranquilo. para ficar com ele. Custa um bocado a sair e quando sai é só no meio. Mas é só retocar. Eu gostei muito. Gostei da duração. Tem um cheiro muito bom. E depois eu acho engraçado porque ao contrário dos outros batons líquidos que eu tenho que são mais líquidos, este aqui parece... Parece um mousse. Não sei. Parece um mousse. Mas eu gostei. Eu gostei muito. É muito confortável nos lábios. e foi R$ 7,90. Cada um deles... Sim. Só um aqui é que foi um bocadinho mais caro. Não sei porquê, mas pronto. Foi R$ 7,90. Depois comprei este. O... Bordoli. Que é esta cor aqui. Que é tipo... É como o nome diz. É um bordô. Ele já veio assim. Não sei porquê. Veio assim. Mas pronto. Não faz mal. Eu gostei muito, 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 muito deste. Muito, muito mesmo. Tem um cheiro... Isto aqui tem... Eles têm um cheiro, parece... Cheiro de goma. Cheiro de alguma coisa doce. É um cheiro muito bom. Muito bom. Eu gostei muito. Mas este aqui... Este aqui foi R$ 9,90. Não sei porquê. Mas pronto. Depois, o último batom líquido que eu comprei foi o... Vinha ali. Que é este aqui. Que é suposto ser um vinho. Eu, por acaso, quando comprei, eu pensava... Quando pedi para a Lena comprar, eu pensei... A minha amiga... Pensei que ele fosse mais vinho. Mas em mim ele fica meio vermelho. Mais para o vermelho. Mas eu gostei na mesma. Gostei. Este aqui é o único. Pelo menos destes três que eu comprei. Este é o único que é um bocadinho mais líquido. Mas seque igual, dura igual. Eu gostei. Este foi R$ 7,90 também. Depois, comprei... Três batons... Três batons normais. Da linha regular. Dois... Dois... Mate... Mate... Satin. Mate veludo, aliás. E um cremoso. Os mate satin... Mate veludo... Desculpem. Mate veludo vêm nesta embalagem. E os cremosos... Vêm nesta aqui. Vou começar pelo cremoso. Os cremosos vêm nesta embalagem com a toda preta, com os corações vermelhos. E esta cor aqui é o Rosalina. É esta cor aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Tem um coração. Um coração. E diz aqui... Provavelmente não dá para ver. É uma pena. Diz aqui se joga. É muito fofo. Também tem o cheiro... Tem o cheiro igualzinho aos batons líquidos. Só que o cheiro é um bocadinho mais suave. E ele é assim. Isto aqui dá a pena de usar, porque dá a pena de destruir o coração. Mas pronto. É esta cor aqui. Este aqui eu por acaso pensei que fosse um bocadinho mais escuro. Mas também não tem problema, porque eu vou usar... Vou usá-lo com... Com um lápis mais escuro por baixo. Também não tem problema. E o... O... Marron Lee. Eu usei com este aqui da... Que eu comprei na Primark. Que é o... Deixa eu lá ver. Que é o 19. Usei por baixo. E usei este. O Marron Lee por cima. Porque ele é meio laranja e casa muito bem. Com o Marron Lee. Este aqui foi... 1,50€ penso que eu comprei na... Na... Na Primark. O Rosalina foi... 4,90€. Depois... Os outros. Comprei o... O... O Vignon. Que é este aqui. Que é esta... Os de... O Marron Lee tem... Este aqui em... Os coraçõezinhos em prata. Que é como o nome diz. É um vinho. Não sei se vocês conseguem ver. Mas pronto. De qualquer maneira eu vou passar aqui. Esta foi a minha cor preferida. Sem dúvida. Gostei muito, 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 muito. É muito giro. E agora para o inverno é um espetáculo. Este foi 7,90€. Depois... O último batom que eu comprei. Foi o... Rocha Uva. Este aqui eu já queria há muito tempo. Porque eu... Quando ouvia... As brasileiras a falar. Porque eu sigo bastantes youtubers brasileiras. E elas sempre falaram desta marca. Quem disse para o início. Eu sempre tive vontade de... Adquirar alguma coisa na marca. Inclusive... Cheguei a perguntar... Se eles algum dia iam ter... A marca cá em Portugal. Na altura disseram que não. Mas... Graças a Deus que vieram para aqui. E este aqui é o Rocha Uva. É tipo um roxo. E esta cor. Eu por acaso pensava que ele era mais escuro. Mas mesmo assim... É este aqui. Mesmo assim eu gostei. Gostei da cor. Pretendo usá-lo com... Um lápis mais escuro. Embaixo. Com a chuva. Depois. Por fim. Comprei. Três pincéis. Aliás. Uma coisa que eu esqueci de dizer. Esta base aqui. Se vocês quiserem um acabamento mais pesado. Podem usar com o pincel. Um pincel assim normal. De base. Se quiserem um acabamento mais pesado. Se quiserem um acabamento mais leve. Podem usar com a esponjinha. Molhada. Que foi o que eu usei. Esta aqui é da Real Techniques. Ou então. Podem usar com a mão. Também não tem problema nenhum. Mas pronto. Agora. São os pincéis. Este foi o primeiro pincel que eu comprei. Que é o pincel de pó. Eu acho engraçado. Que aqui na descrição. Diz para o que é que serve. O pincel de pó. E eles são todos as cores. É muito fofinho. Eu estava com medo que eles fossem meio duros. Picassem. Mas não. São muito, muito, muito fofinhos. Valem a pena. E o pincel de pó foi. 9,90€. Depois comprei o pincel. Doa Fibra. Não sei. Sim. E este pincel foi 7,90€. Eu comprei este pincel com o objetivo de usar com aqueles blushes que eu tenho mais pigmentados. Porque estes aqui com fibra dupla. Eles tiram menos do produto. E assim não corremos o risco de fazer um... Marcar demais o blush. Também serve para pó. Se quiserem um acabamento mais leve com o outro. Como este. E fica um espetáculo. E por último. Comprei este. Também já tinha muita vontade de o ter. Comprei o pincel verde. Aqui diz pincel esfumador. Esfumar. Normal. Para esfumar aqui. E eu acho que é muito bom. Eu tenho o olho pequenino. Mas até para mim que tenho o olho pequeno. Isto serve muito bem. Gostei. Gostei. Gostei muito mesmo. E pronto. Estas foram as minhas compras. Quem disse Berenice. Pretendo comprar mais coisas mais para a frente. Mas acho que vou tentar visitar a loja. Porque comprar na loja física. Ver, tocar, ver as coisas. É muito melhor do que comprar online. Mas é tudo. Espero que tenham gostado das minhas compras. Se assistiram até ao fim. Obrigada por terem assistido. Espero mesmo que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida de preços. De perguntarem alguma coisa que eu possa vos esclarecer. Deixem aqui em baixo. Que eu tento responder. Eu respondo de certeza. E é tudo. Obrigada por terem assistido. Tchau.